A gente tá numa vila onde vai acontecer um tsunami de rico. E contar um segredinho aqui pra vocês. Esse tsunami vale mais do que eu quero. Claro, né? Não sou rico, seu cabeçudo. Faz sentido. Ai, minha voz tá assim porque eu tô meio gripado, galera. Então desculpa aí, viu? Mas a gente só tem 10 minutos no Criativa pra construir um esconderijo. Como tá escrito nessa placa? Só que tem uma coisa, galera. O esconderijo precisa ser de pobre. Ou seja, ele só pode valer um real. Então vai logo, Caen. Vai fazer seu esconderijo que eu vou fazer o meu. Vambora, meu amigo. Deixa de perder tempo. Bom, galera, como precisa ser um esconderijo, eu já sei onde eu vou fazer. Vou fazer bem aqui no meio dessa árvore. Se ela não fosse toda destruída, né? Vai até plantar ela de novo aqui. Então tá, mudança de planos. Vou fazer aqui nessa árvore mesmo. Vou colocar esses blocos aqui, galera. Que na verdade são alguns alçapões. E esses alçapões podem ser camuflados. É só eu colocar o bloco que eu quero aqui dessa forma. E quando eu fecho, olha só. Ele parece um tronco de árvore. E aí eu vou quebrar esse tronquinho de árvore. E vou começar a descer o meu esconderijo bem aqui. Mas antes disso, eu preciso fechar esse alçapão pra ninguém ver que eu vou me esconder aqui. E nem o tsunami. Beleza? Então agora é só a gente cavar. É, não pode ser muito grande, né? Tem que ser uma casinha bem pequena no esconderijo. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse tamanho aqui é perfeito. Não é nem tão grande, nem tão pequenininho, né? E agora a gente coloca umas escadas aqui pra gente subir. E prontinho, olha só. A gente já consegue passar por aqui. E eu coloquei uns alçapões em cima também, porque senão a gente não ia conseguir sair. Mas ainda assim parece uma árvore bem tranquila. O nosso esconderijo tá ficando bom, galera. Primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar um lugar excelente pra fazer o nosso esconderijo. Olha, né? Mas eu acho que nesse lugarzinho aqui é até que legal, hein? Tá bem alto aqui. Ó, me colocou meu esconderijo de um real. Eu acho que eu já tenho um lugarzinho perfeito. Acho que pode ser bem aqui embaixo. Pronto, meu esconderijo está feito, galera. Agora só as paradas estão... Não, brincadeira. Não é isso aqui, não. O que eu vou fazer, na verdade, vai ser criar aqui como se fosse a entrada. Então a gente coloca esse alçapão aqui e camuflar ele com um bloquinho de madeira. E prontinho. Essa aqui é a entrada do nosso esconderijo. Bom, e agora eu vou camuflar um pouquinho essa entrada, né? Porque já aqui é um esconderijo, ele tem que ser bem disfarçado. Pronto. Dessa forma aqui ele tá bem, bem camuflado mesmo. E pra gente entrar, é só a gente abaixar e abrir aqui a entrada do nosso esconderijo. E prontinho. Agora a gente cavar aqui pra baixo e começar a construir alguma coisa. Entra de nosso esconderijo feito e agora é só começar a cavar pra criar o esconderijo perfeito. Bom, e a gente teve uma ideia bem interessante. Agora a nossa casa é embaixo de uma árvore. Eu vou transformar todo o meu esconderijo numa árvore. Eu já vou colocar aqui as partes da madeira. E agora preencher isso aqui tudo com folha de carvalho. E prontinho. Esse daqui já tá um esconderijo bem legal. Agora eu vou criar aqui alguns cômodos. Aqui vai ser a entrada. Aqui eu posso criar um quartinho. Aqui pro outro lado eu posso criar uma cozinha. Então agora eu vou inventar aqui. Vou brincar um pouquinho no meu esconderijo. Só que eu vou trocar todas as paredes por vidro preto. Vidro não é um bloco muito caro. Eu acho que eu consigo fazer com vidro. O problema é que ele não é resistente também. Então antes de eu trocar todos esses blocos por vidro, você tem que ter deixado o like. E isso só vai demorar 3 segundos. Então vamos lá. É 3. É 2. É 1. E pronto. Se você conseguiu deixar o like, você é fera. Agora galera, pelo que eu tô vendo aqui, não vai dar pra gente transformar a parte de cima. Porque é terra. Senão não vai se tornar um esconderijo. E aí vamos ver que tem vidro aqui. Mas vou colocar aqui uma caminha. Uma fornalhinha. Mesinha de trabalho. E tá bonitinha a minha casa, mano. Um tapetinho. Já aproveita e comenta aí. Uma nota de 1 a 10 pro meu esconderijo. Esse esconderijo eu dou nota 5, eu acho, hein. Tá bem bonitinho até. Pra ser de 1 real, né galera? Um vazinho e um cacto. Ficou perfeito. E agora é só colocar uns lampiões aqui. Eu acho que já vai ficar bom também. Bom, e um quadro aqui. E o outro aqui. Bom, só que eu não posso jogar muito pro lado. Porque se eu abrir muito aqui, ó. Eles vão jogar aqui pra fora e o nosso esconderijo acabou o espaço. Então eu acho que eu posso até puxar um pedacinho aqui. Pra gente aumentar o nosso esconderijo. Pronto. Agora sim a gente consegue chegar um pouquinho mais pra frente. E colocar o extremo espaço maior. E aqui vai ser o nosso quartinho. Nesse outro lado que eu já preparei vai ser a nossa cozinha. Bem pequenininha. Olha só. Desse jeitinho aqui, ó. Bem de 1 real. E agora só volta aqui uma geladeira e um fogão. Mas eu acho que não vai ter muito como fazer. Então é por isso que eu vou criar do jeito mais básico que possível. Essa é a nossa geladeira e esse é o nosso fogão. E pra finalizar eu vou criar o nosso banheiro aqui do outro lado. Se a gente fazer o mesmo esquema, a gente cabe isso aqui tudo. E agora preenche com folhas. Aí eu tenho que ir rápido que o meu tempo no criativo tá acabando. E assim a gente finaliza o nosso banheiro. Esse aqui ficou um banheirinho, ó. Esse aqui é o vaso sanitário pra fazer as necessidades. Aqui é a nossa pia. E prontinho. Pra finalizar, se eu colocar esse tapete aqui, ó. Aqui, meu Deus do céu. Esse tapete aqui é meio feio. Eu acho que vale uns 10 centavos cada um seguir. Só que esse tem que ser pequenininho. Aí, top, galera. E assim ficou o meu esconderijo. A única coisa que eu preciso fazer agora é colocar algumas câmeras lá em cima. Porque assim eu consigo ver quando tá chegando o tsunami. Eu acho que o tempo já está acabando. Bom, eu vou colocar as câmeras na casa do villager. Primeiro eu preciso modificar o teto dele. Bom, dessa forma eu coloco um aqui. Outra camerazinha aqui. Acho que tá bom, hein. E uma aqui embaixo pra vigiar a entrada da nossa casa. E agora é só ver se tá funcionando. E essa aqui é da entrada da casa. Que a minha casa tá bem aqui. Essa aqui é do outro lado. E essa aqui é pra minha casa. E esse aqui sou eu, galera. Tudo bom? E pelo que eu vi, já acabou o criativo. Vai dar ruim. Então eu vou voltar lá pra minha casa. E vou ficar bem escondidinho contra esse tsunami. Pronto, aqui eu tô mais seguro. Assim eu espero, claro. Quando eu percebi, o tsunami já tinha invadido metade da vila. Quer dizer, ainda não pegou as casas, mas tá chegando. Galera, é hora de olhar nas câmeras. Pera aí. Essa câmera aqui não dá pra ver nada. E essa aqui... Meu Deus. O tsunami já tá aqui. E a minha casa tá bem aqui embaixo. Eu acho que o tsunami já pegou a minha casa, galera. Calma, deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só esse tsunami. Eu acho que vai acabar com tudo. Pera aí. Deixa eu ficar aqui embaixo. Bom, a minha casa parece que tá resistindo, galera. Até agora, pelo menos. O tsunami começou e já tá chegando perto da nossa casinha, galera. A nossa casinha é bem aqui na árvore. Ih, rapaz. Nossa, mas chegou muito rápido. Mas parece que o nosso esconderijo tá resistindo. Essa casinha aqui ficou muito boa. Bom, até porque a gente fez embaixo da terra também, né? Então é muito difícil o nosso esconderijo não resistir. Aí, aí. Vou até tirar uma sonequinha aqui. Calma. Que barulho de vidro é esse aqui? O vidro quebrou. Não, não, não. Pera. Tá invadindo a minha casa o tsunami. A minha casa não deu certo. Eu não acredito. Olha só isso. Inundou tudo. Eu preciso sair daqui. Onde será que tá a casa do caio? Eu vou me abrigar lá. Vamos, turma. Ah, ah, é. Ai, ai, ai. Olha só o que aconteceu. Foi só eu falar. Parece que o nosso quarto já era. Bom, mas ainda assim, a gente tem a nossa salinha e nosso banheiro bem resistente. Ah, mas eu acho que a porta não resistiu por muito tempo, não. E a escada tá quebrando. O chão todo tá quebrando. Não, 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 não. Ah, eu não acredito nisso. Ah, o nosso esconderijo não resistiu. Pera, eu deixei pra minha cozinha. Calma, vai pra cozinha. Pronto, a cozinha resiste e aí se a gente consegue ficar bem. É, eu acho que o nosso esconderijo não resistiu mesmo. Tudo foi destruído. Olha só isso. Caí, socorro, socorro. Fala, minha amiga. Foi difícil o esconderijo resistir, né? É, minha casa não resistiu, não. Ah, o meu esconderijo também não. Olha só isso, minha casinha foi pro Beleléu. Mas eu tenho uma boa notícia. Agora a gente tem 10 minutos pra fazer um esconderijo de rico contra o tsunami de rico. Aê, sim, amigo. Vambora aproveitar esse criativo, então. Já tô aqui no criativo, agora a gente tem que fugir desse tsunami. Vambora. Já encontramos uma nova vila e aqui a gente vai fazer o nosso esconderijo de rico. Eu vou te contar uma coisa. Essa vila aqui tá muito bonita. Olha só isso, esse bioma roxo. Tem outro colorido ali atrás, caramba. Ô, K.R., eu acho que já tem gente escondida aqui contra o tsunami, né? Por nada não, mas olha essa casa do villager aqui. Caramba, o cara tá preparado mesmo. É, meu amigo, tá pensando o quê? Os villagers também são inteligentes. Eu acho que a gente pode até aproveitar esse espaço aqui e se proteger a gente junto com os villagers. É, ou então arrumar um outro espaço, mas esse lugar aqui tá muito bom. A gente pode fazer o seguinte, vamos tirar todos os villagers daqui e catar esse lugar pra gente. Tadinho deles, cara, ele também precisa sobreviver ao tsunami. Tô brincando, tô brincando. Eu e o K.R. decidimos que vamos usar o esconderijo dos villagers. E a gente já vai começar com uma comando de bloco aqui e eu vou colocar bem aqui do lado do cercado dos animais. E aí eu vou colocar um comando pra gente ser teletransportado pra lá. E pronto. E agora a gente faz o seguinte. Pra camuflar, a gente coloca essa placa de pressão. Depois pega um bloquinho de grama e coloca aqui. E olha só, mano, ficou muito camuflado e quase não dá pra ver. E aí a gente pisa aqui e olha só, a gente é teletransportado pra baixo da casa dos villagers. E é claro que a casa vai ser desse tamanho todo, né? Foi o K.R. que fez isso aqui, galera. Exagerei um pouquinho, mas a gente precisa de bastante espaço. E como é uma casa de rico, eu vou transformar tudo isso aqui em nederita. Com esse comando e pronto. É, só faltou o teto, né, K.R. Bom, não seja por isso, a gente consegue resolver bem fácil. É verdade, tá resolvido, galera. Bom, agora a gente só tem que definir onde vai ser a saída, né, K.R. Não, eu não sei a saída, mas acho que nesse cantinho que a gente poderia fazer até uma piscina. Olha, já tá até feita. O cara ainda me derruba na água, vê se pode. Pera aí, K.R., você vai fazer uma piscina no tsunami? Mas a gente vai ficar preso aqui no esconderijo, gente. Vai ficar lá no tsunami. Ah, é verdade. Então vamos lá. E olha só, piscininha pronta. Que isso, hein, K.R.? Ficou no estilo, viu? Eu acho que agora cada um pode fazer uma casa aqui dentro. Olha, você tem razão, acho que vai ficar legal. E eu já vou fazer a minha casinha bem pro lado de cá. Vai lá e eu vou fazer aqui perto da minha piscina. Eu também vou fazer uma piscina daqui a pouco, porque a piscina não pode ser só a sua, não, tá bom? É, mas era a nossa. Mas se você quiser fazer uma pra você, beleza. É melhor cada um ter uma piscina. Antes de fazer a minha casa, eu queria que você soubesse que mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritos no nosso canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aí. E ajuda a gente a bater 1 milhão de inscritos. E agora, galera, vamos começar aqui a fazer a nossa casinha dentro do nosso esconderijo. Óbvio que a casa não vai poder ser muito grande, né? Mas o esconderijo já é de rico. Eu tenho certeza que ele vai resistir ao tsunami. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o próximo tsunami é um tsunami tóxico. Ou seja, quem estiver fora do esconderijo já era, não vai sobreviver. Mas eu já vou aproveitar aqui essa piscina que já tá aqui no cantinho e criar a minha casinha. E eu acho que eu vou criar ela com esse bloquinho vermelho aqui, ó. Acho que vai ficar até aqui bem bonitinha. A parte boa que eu não preciso criar telhado, né? Então é só fazer um quadradão gigante aqui que a gente consegue fazer uma casa até aqui bem bonita. Eu tive uma ideia até aqui bem interessante. Onde eu colocar a janela, a porta e essas coisas, eu vou colocar esse bloquinho branco aqui, ó. Mais ou menos desse jeito aqui. Bom, se vai ficar legalzinho, interessante, eu não sei. Mas acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. Olha só, tem uma janelinha que a gente consegue ver a casa do Cass e consegue ver aqui minha piscininha. Então eu espero que esse esconderijo resista. Vou fazer aqui uma portinha de vidro. Olha só que portinha bonita, cara. E uma casinha bem moderna. É isso que eu vou fazer. Pra isso, vamos precisar de vidraça e tapar toda essa frente aqui de vidraça. E assim fica super bom e uma casa bem diferenciada. Dá pra observar tudo que acontece aqui do lado de fora. E eu vou encher de janela. Eu gosto muito de janela, galera. Não sei vocês. Mas janela fica bonitinha nas casas. E pronto. Agora é só enfeitar a minha casa colocando móveis. Vou colocar uma caminha bonita aqui. Um tapetinho diferenciado. E aqui do lado, acho que eu vou colocar um armarinho. Desse jeito ficou legal. Aqui eu vou colocar um sofazinho. Uma TVzinha bonitinha aqui em cima. Esse rack. E olha só que top, mano. A nossa casa tá ficando chique. Bom, eu meti um pouquinho a minha casa que eu tava sentindo que ela tava muito pequena. Pra uma casa rica e bem bonita. Com esconderijo bem interessante. Eu cheguei mais um cômodo. E agora sim, gente. Tem um quartinho extra. E tu pensou nesse quartinho extra, acho que eu vou criar outro esconderijo. Só que nesse lugar vai ser o lugar de diamante. E pra esconder a entrada, vou usar a mesma coisa que eu usei no outro esconderijo. Só que eu vou colocar de diamante. Eu sei que dá pra ver, mas não tem problema, porque aqui não vai entrar ninguém. Na verdade, eu acho que eu vou esconder sim. Vou deixar com a nederita mesmo. Pra dar uma decorada, eu vou colocar essas prateleiras. E aqui eu vou colocar alguns baús cheios de diamante. E pra mostrar que é rico, eu vou colocar uma maçazinha dourada. E pronto, nosso cantinho da riqueza já tá feito. Agora a gente precisa decorar o restante da casa, né? Porque não tem nada nessa casa. Aqui eu vou fazer tipo que fosse uma cozinha americana. Uma cozinha aí com sala tudo junto. E aqui vai ser o nosso quartinho. Pronto, olha só isso como é que ficou nossa cozinha. Ficou bem chique. Vou lá dar uma espiadinha no que o Kair tá fazendo. Vou dar uma olhada aqui nessa casa. Parece que ele tá fazendo uma parte aqui de baixo. Eu vou correr daqui. Não, ele vai falar que eu tô espiando a casa dele. Mas até que foi uma boa ideia, hein? Bom, mas aqui do lado eu acho que cabe uma cozinha. Uma cozinha bem pequena, né? Dessa forma aqui. Essa geladeira tá menor do que o fogão. Meu Deus, que fogão alto, hein? Mas eu acho que pelo lado de dentro tá bom. Agora falta a parte do lado de fora. Já que o Kair fez uma piscina, eu vou fazer uma pra mim também. Só que a minha vai ser uma piscina com água aquecida. O único problema é que se eu entrar nela, eu não consigo mais sair depois. Bom, acho que pra isso eu tenho a solução. Pra sair, eu preciso vir pra cá. Senão eu vou morrer afogado. Mas agora sim, eu tenho uma piscina aquecida. Isso é coisa de rico. E também vou ter dois cachorrinhos. Um desse e um desse. Então toma aqui o sim, cachorrinho. Toma aqui o sim, cachorrão. E a coleirinha azul neles dois, prontinho. Agora vinham, me sigam. Olha só que bonitinho, galera. E a missão de vocês é comentar o nome para o cachorrinho e para o cachorrão. Então já comenta aí o nome deles. E eu preciso levar eles até a minha casa. Então fiquem de pé. Eu vou fazer uma casinha pra vocês. Aqui a gente tem uma televisãozinha de parede, com a nossa mesa e também a nossa área da cozinha. Aqui vou colocar essa cama bem bonita. E aqui vou deixar o nosso guarda-roupa. Na verdade, se eu colocar aqui, vai ficar bem apertado, né? Então vou substituir aquele guarda-roupa por alguns armários. E aí sim, aqui no cantinho eu vou fazer o nosso canto gaming. Olha só, galera. Ficou top. E aqui o cantinho é o nosso esconderijo. Na frente da minha casa vai ter a casinha dos cachorros. Ou melhor, vai ser bem aqui no cantinho. Vai ser uma casinha bem grande pra vocês dois. Fiquem tranquilos. Essa aqui é a casinha dos meus doguinhos. Olha só isso, galera. Vou colocar até uma lâmpada aqui pra eles não se sentirem no escuro. E vambora, coisinha fofa do cais. Agora sim, galera. Acho que a minha casa tá completa. Só não esquece de comentar o nome deles, hein? Agora você fica aqui dentro, bem tranquilinho. E você vai com sua mamãe, tá bom? Mamãe, galera, que esse aqui é um pouquinho mais serelepe. Difícil de colocar em algum lugar. Senta aí. Meu Deus do céu, cachorrinho termoso. Vem cá, serelepinho. Esse vai ser o seu nome. Isso é muito serelepe, cara. Olha só, ele anda correndo muito. Isso, fica paradinho aí. Agora eu vou te colocar lá dentro, serelepinho. Agora só sobrou o nome do cachorrinho maior pra vocês comentarem. Eu acho que pode ser o serelepão. É o serelepinho, o serelepão. E eu acabei de ficar no survival. Isso não é bom, galera. Porque significa que o tsunami já tá chegando. Aí é claro, galera, que pra sair a gente fez essa saída aqui. Olha só, mesma coisa da pressura e plate lá de cima. É só a gente pisar e olha só, a gente tá aqui fora. E a gente pisa de novo e estamos lá dentro. Bom, Kairi, o tsunami tá começando. Então eu vou pra minha casa e tchau. Tchauzinho, meu amigo. Quando a gente foi ver, o tsunami já estava inundando toda a vila. E já tava chegando até onde era o nosso esconderijo. Ô, Kairi, o tsunami começou. É, eu sei, meu amigo. Mas parece que a nossa casa e o nosso esconderijo tá resistindo tranquilamente. Você chega a tá meio lagado, Kairi. É, o negócio tá meio travandinho aqui, ó. Vamos lá fora ver como é que tá. É... Se bem que a gente... É melhor não, Kairi. Vamos lá, é rapidinho, ó. Só apertar aqui e a gente vai lá ver. Ô, Kairi, você não vai conseguir voltar. É, eu acho que é verdade. Porque ele quebrou a placa de pressão. Você é um cabeçudo, Kairi. E agora o que você vai fazer? Eu acho que eu vou ter que sobreviver aqui em cima do tsunami. E destruir a vila inteira. Bom, pelo menos eu tô salvo e os meus cachorros também. Depois o Kairi vai ter que voltar pra cá. Não sei o que ele vai fazer. Hoje nós precisamos construir bases seguras para se proteger. Porque dentro de algum tempo vai começar os desastres naturais. Vamos enfrentar um tornado, um tsunami e também um meteoro. Será que a nossa base vai resistir? E a partir de agora só temos 5 minutos no criativo. Então vamos embora pra gente não perder tempo antes que o negócio comece. Então é a primeira casa contra um tornado. Eu vou vencer isso, Kairi. Você vai ver só. Eu quero saber, moço. Vou fazer a casa mais segura do universo. Galera, eu já tô aqui e tenho uma ideia. Eu vou fazer minha casa nessa montanha. Só que a minha casa não vai ser qualquer casa. Eu vou abrir aqui o meu inventário e vou pesquisar por Rocha Mãe. Que é a famosa bedrock do Minecraft. E com ela vocês sabem. Ela vai resistir a tudo. Então eu vou fazer a minha casa aqui pendurada num penhasco. Só que eu acho que fazer uma casa de bedrock não pode. Eu acho que é contra as regras. Mas eu vou fazer assim mesmo. O Kairi não falou nada. Então eu acho que ele vai ficar muito bravo. Mas a minha casa tá tomando forma. Eu vou fazer até uma varandinha super protegida. Mas primeiro eu tenho que preencher toda ela. Já vou procurar um lugarzinho aqui pra gente fazer nossa casa contra um tornado. O que pode ser bom pra segurar um tornado, hein? Bom, com certeza tem que ser aqueles blocos bem pesados e resistentes. Bom, eu já escolhi esses dois blocos. Que é o quartzo e a ardósia. São dois blocos bem resistentes. Um fica no nether e o outro fica no fundo das cavernas. Então vamos lá. Vou começar a criar aqui a nossa casa com a base de ardósia. E depois eu vou completar com os blocos de quartzo. Então nossa casa ficou desse jeito. Eu não sei se tá muito segura ou não. Mas eu vou deixar assim mesmo e ela tá bem bonita. Eu gostei das cores. E pra gente fazer com uma janela, vou usar essas grades de ferro. Porque se eu colocar o vidro, ele vai quebrar. Então eu acho que essa daqui vai ficar mais resistente. E é claro que eu vou colocar uma portinha de ferro, né? Pra ele deixar mais seguro. E pera aí que eu esqueci de fazer o teto. Eu queria saber por que eu sempre esqueço de fazer o teto. Se eu abrir o meu inventário e digitar glass aqui, vai aparecer alguns vidros. E logo embaixo tem esses vidros aqui, que são vidros reforçados. Tá escrito em inglês. E esses vidros vocês já sabem. Eles são resistentes a explosões. São resistentes a tudo. Então eu vou fazer aqui a minha casa com esse vidro também. Ele é quase uma bedrock. E se eu colocar aqui no modo sobrevivência, eu não consigo quebrar esse vidro de jeito nenhum. E pra complementar a nossa casa, vou colocar essa porta, que é super resistente. Com um simples botãozinho pra abrir do lado de fora e do lado de dentro. O teto é a mesma coisa. Vou aqui fazer com o vidro reforçado. E aqui vai ser meio que uma varanda. Onde eu vou poder ver tudo que tá acontecendo do lado de fora. Já que vai vir um mega tornado aí, já tá começando. Galera, olha só esse vento e essas nuvens. Eu acho que daqui a pouco o tornado tá aí. Então a gente precisa acelerar pra terminar a nossa casa. Bom, eu tive uma ideia bem interessante também. Vou colocar aqui alguns espinhos no telhado da minha casa. Porque se esse tornado bater aqui em cima do espinho, eu acho que o espinho vai me ajudar, né? Pode ser que ele faça o tornado se separar um pouquinho, né? Sei lá se isso aqui faz sentido, mas eu vou colocar. E pra completar um pouquinho mais a minha segurança, eu vou colocar mais árvores em volta da minha casa. Bom, eu acho que as árvores vão ajudar a segurar um pouco o tornado. Porque assim vai ter mais coisas pra segurar a minha casa. E ajudar a espalhar o tornado também, né? Bom, então é isso. Eu acho que agora a nossa casa tá super segura. Eu só preciso entrar nela e esperar o tornado começar. Ih, parece que já tá quase começando. Não é que tá ventando. Deixa eu entrar em casa logo. Já vou aproveitar, até colocou algumas coisinhas aqui em casa pra mim também, né? Vou colocar mais as coisas do Minecraft mesmo. E aqui a gente vai fazer uma escadinha de bedrock também. Pra chegar até a nossa casa. E aqui a gente repete o processo de colocar a porta reforçada. Pronto, então aqui é a entrada e a saída da nossa casa. Enquanto aqui no teto a gente também vai ter que fechar. E aqui eu acho que eu posso deixar até aberto. Ou então colocar uma portinha normal. Porque tá tudo protegido. Eu tenho certeza que eu vou resistir. Se você acha que eu vou resistir a esse tornado, porque a minha casa tá muito protegida, deixa o like aí. Se você não acha, comenta. Você não vai resistir. Bom, agora falta colocar a porta aqui, né? E vai ser uma portinha de madeira mesmo. Show de bola. E agora vamos começar a decorar um pouquinho, né? Porque a nossa casa também precisa ser bonita. E pra ficar como se fosse uma casa super protegida, eu vou colocar algumas barricadas na janela. Olha só, mano. Isso parece meio apocalíptico. Mas eu curti. E agora pra dar uma enfeitada na nossa casa, a gente vai fazer um vazio de planta. Coloca aqui uma cerquinha. E aqui como se fosse uma árvore. É, a intenção não era essa cerquinha por causa desse jeito, né? Eu acho melhor colocar só a florzinha assim. Ficou melhor. E aqui fora a gente coloca um banquinho pra observar tudo. Porque eu tenho certeza que vai resistir. E agora a gente tá aqui de boa e pode começar. Tornado, eu não tô nem aí pra você. Inclusive, parece que eu já tô no survival aqui, hein? Não consigo mudar mais pro criativo. Ixi, parece que a gente já tá no survival. Isso significa que o tornado vai chegar a qualquer momento. Olha só como é que já tá o céu. As nuvens já tão se formando. Tá ficando perigoso esse lugar. Ai, tomara que minha casinha resista. E foi só falar que o tornado chegou. Ah, não. Calma aí. Eu abri a porta. Já fui sugado. O que que é isso? Quase que já deu ruim. Olha só isso. O tornado já tá levando as minhas árvores inteiras. Bom, mas eu espero que o espinho no meu teto funcione. Eu que não faço o menor sentido o espinho no teto. Ah, não. A minha casa já tá quebrando. Tá quebrando tudo. A minha casa não resistiu. Não, não. Não, segura, segura, segura. Não. Ai, eu não acredito. Deu muito ruim. Agora tá levando o chão na minha casa também. Os plaquinhos estão falando junto comigo. Ai, não, 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 não. A minha casa não resistiu. Eu não acredito nisso. Galera, olha só. Já tá chovendo. Parece que o tornado vai chegar a qualquer momento. E não é por nada não. Mas já tem vaquinha voando no céu. E olha quem chegou. O tornado. É, eu vou sentar aqui. E como eu tô bem tranquilo, eu sei que esse tornado só vai passar pela minha casa porque a minha casa é de bedrock. Não adianta, tornado. Vai embora, vai. E aqui dentro da minha casa, os móveis ainda estão todos aqui. A minha plantinha super feia que eu criei aqui. E as barricadas também. Minha TV e minha cama. É, foi o que eu falei, galera. Não adianta esse tornado feioso tentar me derrotar porque ele não vai conseguir. Inclusive, ele até acabou. Eu resisti. Eu acho que o Caes não deve ter resistido. É, galera. A minha casinha não resistiu. Mas agora eu tenho que encontrar a casa do Caes. Pra ver se a casa dele resistiu, né? O Caes, cadê você? Meu amigo, o que que é aquilo ali? Eu acho que é a casa dele. O Caes, isso aqui é a sua casa? Fala, Caes. Você viu? Minha casa resistiu muito bem. Pera, você fez uma casa de bedrock e vidro reforçado? Sim, ué. Ninguém falou nada que não podia fazer. Não acredito nisso. É você ter razão. Eu ia falar que você roubou, mas ninguém botou regra nenhuma. Então eu consegui. Um a zero pra mim. Acredito que sua casa não tenha resistido, né? Não, minha casa resistiu sim, cara. Claro que resistiu. Minha casa foi eleita a mais segura do mundo. Aham, tá bom. Tô vendo. Não resistiu nada. Quebrou foi tudo. Ó, já começou a chover. A gente só tem pouco tempo pra fazer a segunda casa, hein? Ixi, vambora porque o próximo é pior do que o tornado, moço. Ah, esqueci de ativar o criativo. Mas deixa... Ah, calma aí. Pera aí. Cadê você? Olha só, nada de robaia. Não pode usar mais bloco reforçado, nem bloco destrutivo, nem coisa do tipo. Ah, tá bom. Então partiu. Galera, já tô aqui no bioma de neve. Agora não vai ser mais tornado. Agora vai ser um tsunami. Então como eu tô aqui em cima da montanha e bem perto da outra casa, inclusive, eu acho que um tsunami não chega aqui nesse lugar, né? Será? Então eu até vou fazer a minha casinha bem rápido com neve mesmo. Na verdade, eu vou fazer um iglu. É aquelas casinhas da neve, sabe? E a gente fez aqui agora a estrutura do iglu. É mais ou menos assim. Tá meio feio o negócio aqui, mas eu acho que, assim, vai ficar legal no final de tudo. Vou pegar essas duas portinhas aqui de vidro mesmo, que parece ser de bambu, né? Desse jeito aqui ficou o top. E deixa eu tirar essas neves aqui dentro de casa. Que garotinho, mas sem vergonha. Ele construiu uma casa indestrutível. Assim não tem como. É, mas a gente também deu mole, né? Bom, mas eu já tive uma ideia. Aqui na frente já tá o oceano, olha só. E o próximo vai ser um tsunami. E bom, o tsunami só pode atingir na superfície. Ou seja, se eu construir uma casa embaixo da terra, o tsunami não vai pegar a minha casa. Bom, então é por isso que eu já fiz aqui um quadradão de pedra embaixo da terra. Bom, tecnicamente a minha casa já tá pronta. Porque se vocês verem, eu vou ficar aqui no espectador. A gente tá bem abaixo da terra. Ou seja, não tem como o tsunami chegar aqui na minha casa. Bom, então eu vou usar aqui o wordedit e vou deixar esse aqui mais bonito, pelo menos, né? Vou fazer uma casinha toda de diamante. Porque eu quero essa casa aqui seja bem rica. E agora eu só vou decorar ela. E agora a gente vai pesquisar aqui por fogueira. E eu vou deixar uma fogueira aqui na minha casa. Porque como é muito frio nesse lugar, eu preciso me aquecer. E aqui eu vou pesquisar magma block. E beleza, eu vou colocar aqui o magma block. E como eu sou muito criativo, vou pegar um balde de água e vou fazer aqui uma banheirinha quente. Sabe? Aqui, ó. A gente tem agora uma banheirinha quente. Nossa, a casa é chique, pessoal. Tá pensando o quê? Agora a gente coloca uma TVzinha bem aqui. Eu acho que vai ter que ser aqui, né? Uma TVzinha. Aí, show de bola. Já pega um sofazinho e coloca aqui. Pronto. A gente tem uma casa com uma piscina aquecida, com uma fogueira. Que, inclusive, eu preciso colocar uma saída nela aqui, né? Pronto. Dessa forma. Agora sim. Mano, minha casinha tá muito bonita. E acho que aqui onde a gente queria colocar a TV, a gente pode colocar uns vidros. Então pesquisa aqui o melhor vidro. Acho que o vidro fosco ficaria legal. E beleza. Olha a nossa casa, mano. Que chique. Uma coisa legal é que eu tenho esse monitorzinho aqui. Ou seja, eu posso colocar aqui e colocar essa câmera. E aí, tudo que aparecer nessa câmera vai aparecer nesse monitorzinho. Olha só. A câmera tá bem ali e eu tô me vendo aqui. Então eu vou pegar essa câmera e vou colocar lá fora. Mais ou menos nessa altura aqui, eu vou colocar uma câmera virada pra cada lado. E aí, a gente consegue ver tudo que tá acontecendo lá fora. Só que ao invés de usar esse monitorzinho aqui, eu vou usar esse monitor portátil. E fica mais fácil. Eu posso andar e ver a hora que eu quiser. É só apertar aqui e belezinha. Eu consigo ver tudo que vai tá acontecendo aqui fora. Tanto na câmera 1, quanto na câmera 2. Então agora vambora decorar essa casa. E eu duvido que isso não me destruir minha casa dessa vez. E pra complementar, um quadrinho aqui do lado. É um quadrinho do panda. E um tapetinho aqui na frente. Coisa linda, mano. É disso que eu tô falando. Casinha pequena e aconchegante. Agora eu vou sentar aqui e vou assistir uma TV. Porque eu tenho certeza que o tsunami nem vai chegar aqui. Porque aqui tá muito, muito alto. Mas tô pensando aqui. Caso chegue, galera, eu vou deixar essa grade de ferro aqui. Porque assim a água não tem risco de entrar, né? Então tá bom. Agora é só esperar por esse tsunami. É claro que eu vou colocar aqui uma cama bem realista. O computador. Vou fazer uma cozinha. Fazer também uma sala de jantar. E é claro, não poderia faltar também uma sala. Com uma televisão e um sofazinho. Quanto basicamente essa daqui é a minha casa, galera. Com uma casa bem bonita, bem chique. E é claro, indestrutível. Por que não tem como o tsunami vir aqui embaixo da terra? Bom, mas agora eu tenho que tomar uma ajuda de entrar nessa casa. A entrada da minha casa vai ser justamente embaixo das câmeras. Olha, a entrada vai ser desse jeito aqui. É só a gente apertar esse botãozinho e pronto. Entramos na minha casa. Pra gente sair é só vir aqui por essa escada. E belezinha. Tá pronta aqui a nossa base 100% segura contra um tsunami. É só entrar aqui. Beleza. Tamo protegido. Ah, e agora eu vou até sentar aqui no meu sofazinho e ver uma televisão. E esperar o tsunami começar. Já fiquei aqui no Survive. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha câmera. Pra ver se o tsunami já começou. E começou, galera. Olha só, o tsunami tá vindo. Tá vindo. Pode vir, tsunami. Que eu tenho certeza que a minha base vai resistir. Eita. Olha a água subindo, galera. Eu acho que eu deveria ter colocado essa câmera mais alta. Porque eu acho que vai quebrar minha câmera. Deixa eu colocar aqui na câmera 2. A câmera 2 tá de boa ainda. E a minha casa ainda tá de boa também. Olha só. Nadinha. Não aconteceu nada com a minha casa. Vamos ver. Ah, não. A câmera resiste ao tsunami também. Essa câmera aqui é muito boa. É, parece que dessa vez o Kes não vai me ganhar. Porque a minha base tá intacta. Deixa eu até subir aqui na minha escada. Pra ver como é que tá a situação lá fora. Porque aqui dentro, como vocês podem ver, tá perfeito. Olha só isso. Dá pra ver já o estrago que tá acontecendo. Eu não vou abrir aqui essa porta. Porque senão a tsunami vai entrar aqui na minha casa e vai acabar com tudo. Isso aqui vai dar muito errado. Então deixa eu descer aqui pra minha casinha e ficar de boa. Porque ela resistiu ao tsunami. Galera, eu tô aqui na minha piscina aquecida. E pelo visto, o criativo já foi embora. Mas como a gente tá bem altinho aqui nessa montanha, a gente consegue resistir ao tsunami. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Mas pelo que eu tô vendo, não tem nenhum tsunami. O que que é isso aqui? Galera, olha só. Isso aqui é um tsunami. Mas ele tá mais alto que a minha casa. Eu acho que a minha casa não vai resistir. Deixa eu entrar pra cá. Ai, 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 ai. Ele tá vindo. Eu não acredito. Eu deveria ter me preparado melhor. Porque a minha casa tá muito pequenininha. Ela não vai resistir. Por favor, resista a casinha. Você tá bonitinha. Eu gosto tanto de você. O tsunami tá chegando, galera. É hora da verdade. Eu vou ficar bem aqui atrás. Ele tá vindo. E olha lá. Ele encobriu toda a minha casa já. E a minha porta quebrou, gente. A minha porta quebrou. Os meus móveis. Os meus tapetinhos. Eu acho que a minha casa não vai resistir. Ah, não. Meu teto já era. Pera, eu preciso nadar. Senão eu vou ficar sem respiração. Ah, mas que coisa. A minha casa já era, galera. Aí eu sabia que eu deveria ter feito uma casa mais resistente. Eu pensei que o tsunami ia só lá embaixo e não em cima de uma montanha. E falando nisso, cadê o KS? Será que a casa dele resistiu? Me parece que essa aqui, galera, é a casa do KR. É só uma torrezinha. Parece que o KR também não resistiu, né? Pera, tem câmeras na casa dele? Isso aqui? Ele fez uma casa subterrânea. KR, sai daí agora. Eu não tô acreditando que você roubou. Opa, parece que eu tenho visita. Vem cá, meu amigo. Desce aí, rapaz. Tá perigoso em cima. Como é que eu vou descer se sua porta tá trancada? Ah, é verdade. O botão foi destruído. Deixa eu abrir o botãozinho aqui. Calma aí. Vou apertar aqui e você entra. Vai, vai. Entra logo. Entra logo. Ufa, até que enfim... Mas eu não quero entrar não, KR. Eu só quero saber de uma coisa. Você roubou. Não era pra fazer a casa aqui embaixo. Eu não roubei nada. Ninguém falou que não podia fazer a casa embaixo da terra. Ai, você tem razão. Mas agora não vale mais fazer a casa embaixo da terra, hein? Tá bom. Sem casa embaixo da terra. Sem casa indestrutível. Isso aí. Porque agora vai vir uma chuva de meteoro. Beleza. Então, moço. Vambora se proteger antes que esse negócio comece. Bom, parece que a casa do Kels não resistiu. Isso significa que tá um a um. Mas agora tem que criar uma casa muito segura. Porque agora é um meteoro. Bom, a gente teve a ideia perfeita pra gente fazer uma casa resistente a meteoros. Todo mundo sabe que quando você coloca areia das almas e água, você é jogado pra cima. Desse jeito aqui, ó. Fica igual que fosse um tapete em cima da água. Então vai ser exatamente assim que eu vou criar a minha casa. Fazer uma casa todinha de areia das almas e vou colocar água em cima. Só que dessa forma, assim que o meteoro encostar na minha casa, ele vai subir de novo e vai cair em outro lugar. Bom, assim eu espero. Se não funcionar, vai ser a casa mais feia que a gente já fez na vida. Pronto, desse jeito aqui. Uma casa bem feia. Mas eu acho que vai resistir. Galera, é o seguinte. Não podemos mais fazer nada. Não podemos construir casas com bedrock nem com blocos resistentes. Não podemos colocar nossa casa lá no fundo da terra. Porque é muito protegido. Mas ninguém disse nada em fazer a nossa casa mais alto do que as nuvens. Então eu vou digitar esse comando e pronto. A gente tá mais alto do que as nuvens. Eu não consigo ver nada lá embaixo. Vamos ver se eu consigo subir mais um pouquinho. Ah, esse aqui é o máximo. Então a nossa casa agora vai ser pra baixo. E galera, olha só. Eu já fiz um quadradão aqui. E essa aqui vai ser a nossa casa. Vai ser uma casinha bem simples do Minecraft. E ela tem que resistir. A chuva de meteoros. Só que só tem um problema. Eu acho que a chuva de meteoros deve ficar embaixo dela. E bem que o meteoro vem de cima do universo, né? Mas eu espero que no Minecraft não venha não. Mas se vier também não tem problema. Porque eu vou fazer aqui agora um avião pra mim. Que assim eu consigo fugir. Então deixa o meu aviãozinho aqui. E vamos colocar aqui alguns concretos brancos pra saber que isso aqui é uma pista. Olha, mais uma vez eu vou colocar a portinha de ferro. E pra fazer a janela dessa vez eu vou usar essa grade aqui reforçada. Ela é parecida com a grade de ferro. Só que essa aqui é um pouco mais fechada. E provavelmente ela é mais forte. Belezinha, minha casa tá feita. Agora é só preencher isso tudo aqui com água. Só colocar um comando e prontinho. Nossa, a casa tá feita. Bom, e já começou o funcionário aqui, ó. Se a gente sobe aqui no teto da minha casa, a gente é jogado pra cima. E é exatamente essa estratégia que eu vou usar pra proteger minha casa. Olha só, eu tô pulando muito alto. Assim que o meteoro bater aqui no teto da minha casa, ele vai sair voando de volta pro céu. Só que tem um problema. Pra gente entrar em casa é horrível. Então como a gente entrar em casa direito? Ó, mas não tem problema. Entrar em casa é o de menos. É só ficar aqui dentro e esperar o meteoro cair. Vou aproveitar e colocar até algumas coisas mais reforçadas aqui nesse chão também. Com o meu machado mágico, eu vou trocar todas essas cobblestones por quartos. E prontinho. Agora sim a minha casa tá mais bonitinha. Aqui em cima vai ser o lugar onde vai ficar o meu quarto. Então pra isso eu vou fazer alguma escada pra subir. Então vamos lá. Aqui eu coloco nossas caminhas pra enfeitar um quadro. Galera, que quadro feio. Vou colocar aqui. Esse aqui combinou melhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, viu? Não esquece não. Porque assim você não perde nenhum vídeo. E agora que você já tá inscrito, vamos colocar um tapetinho aqui pra enfeitar. E o nosso quarto tá ficando legal. Uma coisa que eu gostei muito foi colocar as câmeras de segurança. E eu vou repetir esse processo. Vou colocar algumas câmeras aqui perto pra gente ver tudo que vai tá acontecendo aqui fora. Olha, dessa forma a gente consegue observar direitinho o que tá acontecendo. Então agora eu preciso decorar essa casa aqui. E beleza, eu acho que isso aqui é tudo que eu preciso na minha casa pra gente conseguir resistir a uma chuva de meteoros. Ó, então agora é só ficar de boa aqui esperando. Eu espero que resista. Vou colocar aqui, galera, uma geladeira, um fogão, uma piazinha bonitinha. Aqui basicamente é a nossa cozinha. Aqui a gente vai colocar as mesas e as cadeiras. É que aqui não ficou tão bom assim. É melhor fazer só duas, ou melhor, só quatro cadeiras. E aqui embaixo pode ser a sala. A sala vai ser um pouquinho pequenininha, mas eu acho que vai ser da hora. Já coloca a nossa TVzinha. TVzinha, você vai ter que ficar no chão, colega. Ou é melhor a gente pegar essa TV de novo, né? Que essa aqui é a TV que mais combina com a gente. Agora é só enfeitar aqui os nossos vasinhos com as flores. E eu acho que a nossa casa já tá aconchegante. E como vocês sabem, estou acima das nuvens. Acho que tô bem protegido. E qualquer coisa, ainda tem o meu aviãozinho. Vou mostrar pra vocês que ele funciona muito bem. Olha só, a gente sai voando e vambora, hein? Só que calma aí, aviãozinho, que a gente precisa voltar pra nossa casa porque ainda não começou nada não, hein? E como eu sou um bom piloto, vou estacionar o meu aviãozinho bem aqui. Calma aí, avião, volta pra onde você tá. Ai, meu Deus do céu, que complicação, galera. Acho melhor não tirar esse avião daqui de novo, não, hein? Mas agora é só a gente pousar aqui e tá tudo certo. Calma aí, avião, meu Deus do céu. Isso aqui é muito difícil, gente. Ah, tá, agora eu sei, agora eu sei. Tem como colocar a força do motor do avião. Tá ali, ó, 70% e aí eu consigo diminuir. Agora eu tô me tornando um piloto de verdade. Eu vou deixar o meu aviãozinho estacionado bem aqui e vou entrar pra minha casa e ficar bem na minha cama. Pera, eu já fiquei no sobrevivência. Isso quer dizer que o meteoro já tá chegando. Já fiquei aqui no survival e parece que a chuva de meteoro vai começar. Deixa eu olhar aqui na minha câmera pra ver se tá tudo bem. Bom, por enquanto não tá acontecendo nada. Minha casa tá de boa, tá tudo intacto. E calma aí que o meu Minecraft travou. O que que tá acontecendo? Ah, não, já começou a... Ah, 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 é... Eu acho que não deu nada certo. Nossa, travou meu Minecraft todo e o que que aconteceu? Olha só isso, galera. E eu achando que aquela casinha resistia às chuvas de meteoros. Um meteoro caiu e quebrou tudo. Meu amigo, os meteoros aqui são muito poderosos. Se eu soubesse que esse meteoro era tão poderoso desse jeito. Eu tinha feito uma casa muito mais resistente. Olha só isso, não sobrou nada na minha casa. Nossa, e o chão ali embaixo ainda tá quebrando. Eu vou dando pedra aqui. Porque a única coisa que sobrou foi só as granjas da minha casa e olhe lá. E eu, né? Quer dizer, mais ou menos, porque eu já tinha que entrar embaixo. Galera, eu tô escutando alguns barulhos esquisitos, mas nada acontecendo aqui na minha casa ainda. Deixa eu dar uma olhada. Meu Deus, olha só, galera. Eu falei, os meteoros não estão caindo aqui e eles não conseguem acertar a minha casa. Porque eles spawnam embaixo dela. Isso é muito bom, quer dizer que a minha casa está totalmente intacta. E eu consegui vencer o desafio. E eu acredito que o KR perdeu. Então tá 2x1 pra mim. Caiam, meteorinhos, caiam. Vocês não podem atingir a minha casa. Meu Deus, é muito meteoro, hein? E esses monstros vão invadir o nosso Minecraft. Que era uma cadeira. E a gente vai ter que criar esconderijos para se proteger. E aí, galera? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas os baúzinhos estão bloqueados. Isso aqui vai ajudar, mas vai ajudar só o noob. Porque o pró vai poder ficar no criativo e criar o esconderijo o que quiser. Tô falando sério? Tô quer dizer que só um de nós vai ficar com o baú de noob? Isso aí. Para se proteger desses monstros, só um de nós vai poder ficar no criativo. E a gente vai fazer uma competição no Roblox. E quem vencer a competição vai poder ficar no criativo. E quem perder vai ter que ficar com os itens desse baú aqui. Mas eu já vou logo adiantando que é baú de noob. Então, muito provavelmente, um Creeper mutante vai explodir quem perder. Ah, meu. Espero que eu ganhe o desafio e você pega. Então, bora pra batalha. E eu já estou aqui no Roblox, galera. Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar esse desafio. Porque, na verdade, eu vou usar uma trapaça pra ganhar do KR. Cada um vai começar em uma parte da escada. E o objetivo é subir ela até o final e chegar na linha de chegada. Quem chegar lá primeiro vence. Só que, na verdade, ele vai ter uma surpresinha quando ele entrar. Então, eu vou chamar ele. E ele acabou de se juntar à partida. E, Carre, é o seguinte. Quem chegar lá em cima primeiro vence, beleza? Belezinha, moça. Então, eu já estou indo. Fui! Vai lá, KR. Você vai conseguir chegar primeiro do que eu. Ou não, né? E olha só, galera. Quando a gente vai pisando aqui nas escadinhas, elas vão sumindo. Então, tem que tomar muito cuidado. É, tem que tomar cuidado mesmo. Mas, olha só. Eu vou andando aqui, ó. E dá tempo. Porque some logo depois aí que eu vou pisando. Então, como eu saio na frente, eu vou ganhar tranquilo de você, Caes. É que assim, KR, eu já cheguei. O quê? Como assim? É, eu estou falando sério. Você está andando devagarzinho. Você tem que correr, né? Como que você chegou... Mas, espera aí. Não é pra andar? Só dá pra andar. Não dá pra correr. Bom, eu consigo correr, KR. Eu acho que você tem que treinar um pouquinho mais suas pernas. Calma aí. Treinar, penta. Pula, pula, pula. Calma aí. Como é que treina a perna? Eu não sei como é que faz isso. Bom, eu não sei. Mas você já perdeu, KR. Não, perdeu quase nenhum. Eu vou chegar primeiro. Bem que você realmente já chegou, né? Então, o criativo vai ficar comigo. E o KR vai ficar com o baú de noob. Sinto muito, KR. Eu não acredito nisso. E olha só, KR. Eu posso voar. Eu posso pegar quantos blocos eu quiser aqui no meu inventário. Ah, que beleza. E deixa eu ver o que que eu ganhei aqui no baú. Ah, tá de sacanagem. Uma espada de madeira, uma pá de madeira e cinco espinhos de madeira. Boa sorte pra fazer um esconderijo com isso aí. Porque eu vou ter a liberdade pra criar o esconderijo que eu quiser. E não se esquece não, Kai. Daqui a pouquinho, esse creeper aqui vai invadir a nossa base. E aí só vai sobreviver quem for melhor, né? E é óbvio que eu vou sobreviver. Ai, meu Deus do céu. Eu estou rasgado, não acredito. Mas antes de eu criar a minha base, eu percebi que você não deixou o like. Ajuda a gente aí deixando o like, não custa nada nem cair o seu dedo. E agora que você já deixou o like, deixa eu ir embora. Eu preciso criar meu esconderijo. Eu só tenho cinco minutos no criativo. Ah, eu vou pra lá. Ah, galera, eu não tenho muitas opções. Eu só tenho aqui uma pazinha de madeira. Então acho que eu já tive uma ideia. Eu vou tentar criar aqui um esconderijo perto da praia. Porque assim, eu tenho um pouco mais de lugar pra me proteger. Já que o clipe vai ter tanto espaço assim pra invadir a minha casinha, né? Então deixa eu vir aqui pegar umas terras, porque eu vou precisar. E pra piorar, é uma pazinha de madeira. Ela quebra muito rápido. Eu acho que eu não consigo pegar nem o pack inteiro de terra. Bom, galera, já arrumei o lugar perfeito pra fazer o meu esconderijo. Vai ser bem aqui. E não vai ser muito uma espécie de esconderijo, não. Porque a única coisa que eu vou fazer é cavar isso aqui e ficar debaixo da terra. Mas aí você vai falar... Se você ficar debaixo da terra, você vai acabar sendo derrotado por aquele creeper. Porque ele é muito forte. Mas como eu tô no criativo, eu tenho aqui a habilidade de ter o machado mágico do Orgadit. Então eu transformo tudo isso aqui em vidro reforçado. E aí com as paredes de vidro reforçado, galera, nenhum monstro pode explodir. Porque esse vidro aqui não existe a qualquer tipo de coisa. Bom, e é claro que depois eu vou ter que sair daqui, né? Então eu já sei. Vou pegar uma comand block e vou colocar aqui um comando de teleporte. E aí eu vou colocar aqui pra 10 blocos acima de mim. Pronto, eu concluo. Pego aqui um botãozinho, coloco aqui... Na verdade tem que quebrar esse vidro aqui. Coloco aqui o botãozinho, aperto e olha só isso, galera. Bom, mas por enquanto, como eu tenho criativo, é só eu me trancar aqui. É, e na verdade não. Olha só, galera, minha pazinha tá quebrando. Acabou de quebrar. E outra coisa que eu acabei de descobrir... Eu não posso pegar madeira, olha só. Eu não consigo pegar ela, não quebra, simplesmente não quebra. Olha que coisa que eu posso pegar é terra. Eu não vou ficar pegando mais terra não, porque meu tempo já tá acabando. Bom, já deixou o terreno aqui um pouco bonitinho. E agora eu vou criar aqui uma casinha. Eu tive uma ideia. Não tem muito bloco, então vou criar aqui tipo que fosse uma pirâmide. Aqui, ó, desse jeito. E agora eu vou fazer o seguinte. A entrada da minha casa vai ser aqui por trás. Porque eu posso abaixar e entrar aqui. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, galera. E como vai ser um creep que vai invadir aqui a nossa casinha, eu vou criar um esconderijo pra mim aqui embaixo. Que assim eu acho que eu consigo me proteger um pouco mais, né? Eu não sei se vai funcionar muito não, mas eu vou deixar assim, ó. E aí eu vou ter que criar um jeito de eu conseguir sair aqui também, senão eu vou ficar preso aqui dentro. Aqui, ó, desse jeito. Ai, meu Deus do céu, isso aqui tá horrível. E agora, eba, vamos colocar aqui a nossa proteção. Cinco espinhos, coisa linda. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser horrível. Mas agora eu vou criar aqui mais uma proteçãozinha desse jeito. E agora eu vou ficar aqui dentro. Se vai funcionar ou não, vamos descobrir daqui a pouco. Vou pegar também aqui uns baldes de lava. Depois disso eu vou fazer alguns buracos aqui. E depois desse buraco eu vou encher isso tudo aqui de lava. Então eu preciso fazer aqui pra marcar os meus pontos. Daqui até aqui a gente consegue colocar lava. E agora a gente vai continuando até encher isso tudo de lava. E pronto. Dessa forma o monstro nunca vai conseguir me derrotar. E é óbvio, né, galera, que ele vai vir aqui e vai morrer logo na lava. Então agora é hora de ficar aqui dentro. Inclusive posso limpar os meus itens e ficar sem nada aqui embaixo. Eu já tô super protegido. Pode vir, monstro! Inclusive meu criativo já acabou. Eu tô escutando barulho de Creeper, galera. E eu acho que o Creeper tá chegando aqui na minha casinha. Tem esse esconderijo bem forreca. Deixa ele pra fora pra ver se o Creeper tá chegando mesmo. Deixa aí com cuidado. Pra ele não me ver. Porque se ele me ver ele pode começar a explodir tudo. Ué, pera aí. Não tem Creeper nenhum aqui, galera. O Creeper não chega... Ah, não! O Creeper tá aqui! O Creeper tá aqui! Ele vai explodir a minha casa! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que chamar a atenção dele pra ele vir aqui pra cima do espinho. Ué, gente, cadê o Creeper? Ele tá atacando fogo no meu esconderijo! Dessa forma do fogo eu nem consegui entrar mais. Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Esse Creeper aqui é muito forte! Socorro! Alguém me ajuda! Sai daqui, o Creeper! Toma essa top! Eu vou te bater! Top! Tá bom, galera! Isso aqui é impossível! Não tem como! Ainda bem que eu consegui chegar aqui em cima da minha pirâmide. Deixa eu pagar um pouquinho desses fogos aqui. E o Creeper tá bem ali na frente, galera. E dessa vez você vai com essa conversa não, Creeper. Agora eu tô seguro, hein? Eu tô seguro! É, eu acho... Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Olha só o tamanho da explosão desse Creeper! Ele acampou com o meu esconderijo, com a minha casinha toda! E ali está, galera! Olha só! Chegou o Creeper mutante! Mas como eu tô muito seguro, ele não vai conseguir fazer nada contra mim. Parece que ele tá colocando fogo na minha base! É, isso não vai adiantar muito não, seu Creeper cabeçudo! É, tá, aqui em cima pode me pegar um pouco. Só que tacar fogo na minha base não vai adiantar nada! Ela é contra fogo! É, ele só tá botando fogo até agora, galera! Andando de um lado e pro outro e isso não vai me derrotar! Vai ter uma hora que ele vai tentar vir aqui! E aí ele não vai conseguir! Se esse é o único poder desse Creeper, eu sinto muito! Mas esse Creeper é muito fraco! Ele só fica balançando a cabeça de um lado pro outro! É... O que é que aconteceu? Ele basicamente explodiu tudo aqui! E agora eu não tenho um botão pra sair desse lugar! Mas tá aberto aqui! Bom, mas parece que eu venci! Creeper, você não é de nada! Seus poderes estão muito fraquinhos! É, ele só vai pegar aqui mesmo! Nem adianta! Ai, tá me acertando aqui dentro! Parece que ele tá indo embora, galera! Eu consegui vencer! O meu esconderijo ficou muito bom! Apesar de não ser um esconderijo totalmente assim! Mas tá bom! Agora eu só preciso da ajuda de alguém pra sair daqui! Porque ele quebrou o meu botão aqui! Bocaz! Tá preso aí, moço! O que que aconteceu abrindo? Ufa! Até que fiz que você chegou, Caio! Eu preciso da sua ajuda! É que eu coloquei um botão aqui! E aí quebrou! Eu não consigo mais sair daqui! Vê se arruma um botão aí pra mim! É, só um minuto! Calma aí! Um botão só dá? Eu acho que dá, Caio! É só pra eu apertar aqui no comando de bloco! Ah, pera aí! Ainda bem que eu peguei mais bloco aqui, que eu vou precisar subir! Talvez você consiga colocar o botão aí embaixo mesmo e apertar! E aí eu já sou teletransportado! Ah, deixa eu ver... Olha só, funcionou! É, mas vai de novo! Ai, consegui! Valeu, Caio! Tu é o meu herói! Mas aí, eu consegui vencer! E você? Ai! Eu não consegui, não! Eu tomei a coça pro Creeper! Então eu vou jogar aqui minha armadura fora! E a gente vai pro segundo round! E agora quem vai atacar vai ser esse golem aqui! Mas eu tô com uma dúvida muito grande, Caio! Que dúvida, meu amigo? Por que que tem uma cadeira aqui? Será que uma cadeira vai atacar a gente? Eu sei lá! Mas é um negócio bem esquisito mesmo! E a cadeira é um pouquinho maior que esses monstros aqui! Mas enfim! Você tá pronto pro segundo desafio pra gente se proteger? E fazer um esconderijo contra o golem? Com certeza, moço! Eu já nasci pronto! Então agora é hora, Caio! Só que antes da gente ir pro desafio, eu queria que você comentasse aí esconderijo! E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário! Mas é claro! Se você já se inscreveu e deixou o like no canal! Se não, nada de coraçãozinho, viu? Agora partiu pro desafio! E esse desafio tinha duas casas pegando fogo! E o nosso objetivo era apagar o fogo! E quem é apagar o fogo primeiro da casa vence! Só que é claro, né galera? Eu preparei uma trollagenzinha pro Caio! E ele vai ver só quando ele iniciar o desafio! Tá pronto aí, Caio, pra começar a apagar os fogos? Tô prontinho, meu amigo! Já tá vendo que tem um extintor de incêndio aqui na frente! É isso aí! Então que comece o desafio! Quem é apagar primeiro vence, Caio! Ah, dessa vez eu vou vencer, moço! Olha só, vou usar aqui o extintor! Apaga o foguinho! Eu também! Vou apagar todos os fogos aqui! E é só a gente mirar o extintor pro fogo! E olha só, apertou, apaguei! E eu vou te vencer, K.R. Não, eu que vou vencer, moço! Já apaguei aqui, é só entrar em casa agora! Mas é agora que ele vai ter uma surpresa! Eu posso entrar em casa normal! Já ele, eu não sei, galera! E por enquanto eu vou ir apagando aqui todos os fogos! Então eu já vou botar aqui em primeira pessoa! E olha só! Bom, a gente já tá aqui na sala! E parece que a sala tá pegando muito fogo! Vou apagar o fogo do sofá! E agora da lareira! Bom, beleza! Agora é só a gente entrar aqui... Ah, pera aí que tem uma placa! Sua porta está trancada! Procure uma picareta para quebrá-la! Eu achei que estranho! Tá, vou mandar aí procurando uma picareta, galera! E onde é que será que tem a picareta? Ai, meu Deus do céu! Corre, corre, corre! Onde é que tem picareta nesse negócio? Gente, galera, aqui não tem nenhuma picareta! Não tem, não tem! Será que eu consigo apagar o fogo aqui pela janela? É, não, não funciona! Olha só, nem pelos fundos eu consigo entrar! Ai, eu não acredito nisso! Eu já dei a volta nisso daqui tudo e não achei picareta! Pera, o caixa tá apagando? Ah, não, ah, não, ah, não! Corre! Será que a picareta tá nas montanhas? As montanhas aqui são muito grandes, pode até em qualquer lugar! Calma aí! Eu achei! Eu achei a picareta! Olha só, galera, tá bem aqui! Então deixa eu pegar aqui a picareta! E beleza! Vamos abrir essa porta pra gente apagar esses fogos! É, fogo na lareira eu poderia ter deixado! Mas enfim, eu apaguei o fogo na lareira também! Agora a gente vem aqui e apaga o fogo da cozinha toda! Toma, apaga, apaga! É, até a garagem tá pegando fogo! Ah, e o mais esquisito é que a garagem não tem nada! Mas eu vou apagar mesmo assim, não tem problema! Se o desafio é apagar fogo, nós somos bombeiros hoje! E agora a gente apaga aqui do corredor! Vamos ver se tem mais fogo aqui no corredor! É, não, agora deve ser só dentro das salas! Meu Deus do céu, o escritório tá pegando fogo! E a gente apaga! E agora vamos ver o outro cômodo! É, parece que esse aqui é um quarto de alguma criança! Vamos salvar esse quarto da criança! Aí, beleza, galera! É só a gente concluir aqui! Ah, o computador pegando fogo não pode, né? Senão não tem como gravar Minecraft! Bom, aqui é o quê? Aqui não dá pra entrar! Tá bom, vamos voltar pra cá! Ah, e aqui a gente tem que apagar o fogo do banheiro! Beleza, fogo do banheiro apagado! Eu tô escutando chamas ainda! Aqui é mais um quarto! Beleza, e acabei de apagar! E galera, com toda a sinceridade, aqui dentro da minha casa, eu já acabei de apagar todos os fogos! Eu acho que só o KR que não acabou ainda, que ele teve uma atrasadinha, né? Só a gente bater aqui! E prontinho! Quebramos a porta! Agora vamos para! Apagar tudo, apagar tudo! Ah, não, galera! Eu acho que eu vou perder de novo! O Kaj deve ter saído na frente, deve estar bem terminando o desafio dele! Eu vou ter que criar um escudo-íris de noob mais uma vez! Ah, eu não acredito nisso, galera! E aí, KR, conseguiu apagar todos os fogos da sua casa? Não, não consegui ainda não! A porta tava trancada! Ah, que pena, KR! Parece que eu ganhei de novo! E eu vou ficar no criativo! Ah, tá falando sério que você já acabou! Pra mim dá falta muito! Tem o quarto, tem a sala, tem os outros quartos! Bom, então eu vou te ajudar, KR! Pelo menos pra você cumprir o desafio, tá bom? Ah, tá bom então, né? Pelo menos assim eu ganhei os itens de noob! É, vamos lá! Eu vou apagar aqui pra você! Tem um quarto aqui! Eu acho que agora acabou, hein? Acabei aqui do banheiro, acho que acabou também! É, não escuto mais barulho de fogo! Então, acabou, KR! Parabéns! Só que você vai ficar com um baú de noob! E eu vou ficar com o criativo! E olha só quem tá voando aqui no Minecraft de novo, KR! É, 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 é! Deixa eu ver aqui o que eu ganhei aqui! Ah, não! Eu não acredito nisso! Ganhei os itens bons, foi? Ah, nossa! Maravilhoso, né? Maravilhoso! Minha única armadilha é um balde de água falsa! Bom, já é alguma coisa! Lembrando que esse golem aqui vai te atacar, KR! Então eu acho que você tem que fazer um esconderijo muito protegido, viu? Eu acho que eu vou sair desse Minecraft aqui e vou embora, acho que é melhor! Será que você não vai ganhar um desafio? Não, eu tenho que ganhar! Eu vou ganhar esse aqui! Ô, meu nome! Eu não vou prometer nada não, né? Vai que eu perco! Então tá bom! Lá vou eu! Se eu quiser eu não preciso nem fazer outro esconderijo! Eu posso ir me esconder naquele ali! Mas eu vou fazer! Porque eu sou um ótimo... É... Fazedor de esconderijo! Eu não acredito nisso! E mais uma vez, gente, com os itens de noob! Bom, pelo menos a gente tem as ferramentas melhores dessa vez! Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer! Eu já tenho aqui algumas madeiras e vou criar aqui então uma casa! Beleza? Nossa casa já tá quase pronta! Só fechar aqui o telhadinho e beleza! Deixa eu ver! A porta pode ser bem nesse canto aqui mesmo! Será que agora eu tive uma ideia? Só preciso aqui criar alguns alçapões e a porta, né? Claro! Prontinho! Desse jeito! Agora, galera, eu vou fazer uma trollagem com um monstro! Quando ele for invadir aqui a nossa casa, ele vai pensar que eu tô aqui e tal... Eu vou até colocar aqui a minha armadilha! Deixa eu ver! Vou colocar bem aqui, ó! Que assim espalha bastante! E como é uma água fossa, ó! Ele dá bastante dano! Ai, ai, ai! Muito forte! Só que isso aqui não vai me proteger de nada! Então olha só o que eu vou fazer! Eu acho que vai ser muito melhor do que ficar aqui! E vamos lá! Agora a gente vai fazer um esconderijo aqui na terra! Só que como eu não sou bobo nem nada, eu já vou preparar aqui um esconderijo dentro da montanha pra mim! E vai ficar mais ou menos assim! E agora eu só preciso trocar todos esses blocos por rocha mãe! Inclusive, galera, tem aqui a armadura de rocha mãe! Que é a pedra mais resistente do Minecraft! E agora mãos à obra! Porque a gente só tem 5 minutos no criativo e não dá pra ficar bobeando também, né? Então conforme a gente for trocando aqui, a nossa base vai ter uma carinha nova de super base protegida! Mas é claro, né, galera? Eu também não vou deixar essa parte da frente aqui exposta! Porque senão o monstro pode vir aqui e simplesmente destruir tudo! Ainda mais que ele é meio que de TNT! Se o Creeper já fez aquele estrago todo, imagina esse novo monstro! E agora a gente vai pesquisar aqui uma porta especial! Que é essa porta aqui, a Framed Door! Se a gente coloca essa porta e depois vem aqui com esse bloco por cima, a gente camufla ela! Então, olha isso! Veja se não é o melhor esconderijo do mundo! Você entra aqui e você tem uma base super protegida de bedrock! O monstro pode até tentar me explodir, mas eu acho que ele vai demorar um pouquinho pra me encontrar primeiro! Preciso de mais alçapão, né? Fiz tão pouquinho! Aqui, consegui! 10 eu acho que tá bom! Agora eu vou fazer o seguinte, galera! Vou quebrar aqui essas duas árvores e vou colocar alçapões aqui, ó! Dessa forma! Olha só! Ficou um esconderijo! E agora eu vou fazer o seguinte! Deixa eu abrir aqui esse alçapão e ficar aqui dentro! E prontinho! Esse aqui é o nosso esconderijo! Eu acho que vai ser muito mais seguro ficar aqui do que ficar naquela casa feia e brega lá! Então deixa eu fechar minha portinha aqui e tchau, galera! Eu vou ficar aqui esperando o monstro ir embora! E como eu não sou bobo nem nada, eu vou fazer uma super armadilha pro monstro! Eu só preciso do meu machadinho mágico 2 de edite! E aqui na frente da minha casa, eu vou cavar um buraco fazendo isso aqui! É, depois eu vou ter que consertar isso aqui, né, galera? Mas não tem problema! Ou melhor, deixa eu fazer esse buraco um pouco mais pra cá, porque senão eu não quero consertar nada não! Eu acho que hoje eu tô com preguiça! E aí, beleza! Aqui tem um buraco! Eu só vou ajustar ele pra ele ficar um pouquinho maior! Vou marcar as duas posições com o machado! Uma aqui e a outra pode ser nesse bloco aqui dentro! E agora eu vou fazer um buraco até o Void! Digitando esse comando aqui! E olha só, galera! Esse monstro vai cair diretamente no Void! Ele não vai conseguir nem sobreviver! Mas é óbvio que ele não vai cair se tiver assim! E é por isso que eu vou camuflar! E pra isso a gente digita aqui Ghost! E a gente acha logo o Ghost Block! Que é esse bloquinho aqui! E a gente pode começar a camuflar! E olha só! Esse bloco aqui, aparentemente é um bloco! Supernormal! Mas se a gente pisar nele, olha só o que que acontece! Ele é um bloco falso! Então, ele não tem física, galera! Então, depois de criar todo o meu espaço, eu vou entrar na minha casa e ficar bem quietinho lá! Porque eu tenho certeza que nenhum monstro vai me pegar aqui! Galera, olha só! O monstro tá chegando! E é aquele de dinamite! Ele é muito maior do que aparentar você! Deixa eu abrir aqui a porta pra gente ver melhor! E olha lá! Tá funcionando, galera! Ele tá indo lá pra minha casinha! Aí, fecha pra ele não me ver! Porque ele ainda não me viu! Ai, ai, ai! Eu não acredito que isso vai dar certo! E, galera, olha lá! Ele tá até rachando! Eu acho que ele tá dando certo! A nossa base tá resistindo! E nosso esconderijo tá dando super certo! Isso! Isso é o maus trego, bobão! Bate na minha casa aí! Mas ele começou a explodir! Só não pode acertar aqui onde eu tô, senão vai dar ruim! Olha só, galera! Minha casinha já tá até quebrando! Ele jogou dinamite e tá chovendo dinamite? Como assim? Ai, ai! Ai, não! Ah, não! Quebrou meu esconderijo! O que que eu faço? Oi! Mostreio bonitinho! Nossa! Eu tava ansioso! É, esperando você chegar aqui, hein! É, senhor! Muito bonito, viu? Ai, ai! Deixa eu dar no pé! Galera, deu ruim! Deu ruim! Corre! Socorro! Ah, não! Eu tô explodindo! Ah, eu não acredito! Quase que deu certo! Ih, galera! Parece que o golem tá chegando aí, hein! Eu não sei o que que vai ser de mim, não! Ele começou a atacar TNT! Meu Deus! Se ele atacar TNT no buraquinho ali, ele vai descobrir que tem um buraco falso! Ai, ele quase me acertou! Ele tá vindo pra cima! Vai um pouquinho mais pro lado aí, viu? Seu golem já era! Olha lá, o golem tá caindo! Tchau, seu golem! Ih, já era! O meu esconderijo secreto deu muito bom! E ele nem descobriu que eu tava aqui! Esse golem é muito noob! Agora bora voltar pra lá! Não, não! Calma aí! Eu caí na minha própria armadilha! Não! Eu acabei de chamar o golem de noob, né? Acho que o noob sou eu! E aí, K.R., conseguiu sobreviver? É, consegui! Por alguns minutinhos só! Eu consegui, K.R., fiz uma armadilha muito boa! É porque no criativo é mais fácil, né? É, eu fiz um esconderijo na árvore! Deu certo por um pouquinho de tempo! Se demorasse mais um pouquinho, eu tinha conseguido! E olha só, galera! Agora a gente vai enfrentar uma cadeira! Eu acho que esse aí qualquer um vai vencer, né, K.R.? Ah, com certeza! Só pegar uma marchada aqui, bate na cadeira e pronto! Despedaçou a cadeira toda! Pois é, mas você tem que fazer um esconderijo! Eu acho que uma cadeira não tem cérebro pra pensar onde você vai se esconder! É, boa ideia! Boa ideia! Mas antes disso, tem aquele desafio pra ver quem vai ficar no criativo! Será que você ganha dessa vez, K.R.? Dessa vez eu vou ganhar! Ô, meu nome não é... Deixa pra lá! Seu nome não é deixa pra lá, K.R. Não, não, não! Se você não conhecer, o seu nome vai ser deixa pra lá a partir de agora, hein! Vai ser K.R. e deixa pra lá o nome do canal! Eu não acredito, não foi isso que eu quis dizer, não! Partiu pro desafio! E nesse desafio, a gente vai estar em uma mansão! Nessa mansão, tem uma estrela escondida! E ela pode estar em qualquer lugar da mansão! E é claro que quem achar a estrela primeiro, vence! Deixa eu vir aqui, mais longe do K.R. pra falar pra vocês! Eu já sei onde tá a estrela! A estrela tá muito difícil de achar! Então o K.R. nunca vai achar essa estrela! Mas eu sim, galera! Então vamos lá, K.R. A gente tem que achar a estrela, hein! É, vamos lá, moço! Já tá valendo já! Vou sair na frente! Tá bom, K.R. Eu vou te seguir! Não, me segue não! Vai pro outro canto! Deixa em paz! É que eu quero que você ganhe dessa vez, K.R. Se eu te seguir, você tem mais chance de achar a estrela primeiro! É verdade! Se você andar comigo também e eu achar, você não vai conseguir achar! Tá vendo, K.R.? Aqui dentro é um lugar de lavar prato! Ah, nesse meio que dá pra entrar aqui! Legal! Tá vendo? Tô te ajudando, hein, K.R. Tem lugar secreto nessa casa! Ah, bom saber! Então eu vou sair batendo aqui das paredes! Porque vai que eu encontro um lugar secreto! Enquanto isso, eu vou assistindo uma TV aqui, né? É, quer dizer, eu tenho que procurar a estrela? É... Tô indo aí, K.R. É, vem... Não, vem, não! Quer dizer, vem sim, né? Que aí eu vou achar a estrela primeiro que você! Calma aí, cadê você, K.R.? Você sumiu! Eu tô aqui no quarto aqui, ó! Do lado da escada! Pera, eu que eu tô no quarto do lado da escada! Ué, calma aí! Onde é que você tá, então? A gente se perdeu, moço! Não, eu subi a escada, na verdade! Eu acho que você deve estar nesse quarto aqui, né? Ah, tá aí, ô, coisa feia! Tudo bem? É, fala uma coisa mais feia aqui, ó! Achou alguma coisa aí? Achei! Uma linda lâmpada e uma bela banheira! Ah, tá! Ah, sai daqui! Eu tô usando o vaso! Desculpa, desculpa! É, que caatinga! Não se tem mais privacidade! Nem batem mais na porta pra entrar no banheiro! Ah, foi sem querer! Enquanto você vai fazendo suas necessidades, aí! Eu vou procurando a estrela aqui! Você vai subir a escada, K.R.? Já subi! Tô aqui no segundo andar e agora tô no outro quarto! Meu Deus do céu, que o quarto é bonito! Onde é que tá essa estrela? Eu já rodei essa casa toda e não achei! Tem até uma piscina aqui, que parece uma piscina congelada aqui do lado de fora! Bom, já que o K.R. não acha de jeito nenhum, eu vou procurar, galera, a estrela, sabe? Porque eu acho que... Ih, olha só! Que esquisito, K.R. Aqui fora tem uma escada pra subir pro teto, viu? Eu vou dar uma subida! Oi, K.R., olha você aqui, ó! Volta, volta! Ah, aonde? Cadê? Eu tô do lado de fora aqui, ó! Disco Júlio, igual um fantasma! Oi, K.R. Oi, tudo bom? Então, eu vou subir aqui essa escada e... Uou, olha só o que que eu encontrei, K.R. Pera aí, eu consigo descer pela janela e o que que tem aí em cima? Ah, tá de brincadeira que a estrela tava aqui em cima esse tempo todo! Eu achei a estrela! Isso só significa uma coisa! Que eu tô indo embora, tchau, K.R. Eu não quero brincar mais, não! Que você vai ficar com o baú de noob e eu vou ficar com o criativo, né? Então, bora pro Minecraft! Não, eu vou pro Minecraft, não! Ih, meu nome agora é deixa pra lá! Ai, ai! Ah, não, pera aí! Eu voltei pro Minecraft e eu tô no survival! E não é por nada, não, mas agora você se chama deixa pra lá, K.R. Que história é essa? Pera aí, tá falando sério! Calma aí, deixa eu digitar uma coisa aqui! Ah, não, 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 não! Deixa pra lá! Eu não acredito! Ah, é verdade, K.R. Seu nome realmente ficou deixa pra lá! E agora vamos lá! Ih, você para de rir da minha cara, tá? Eu tô vendo ali no chat! Tudo bem, deixa pra lá! Eu não vou mais rir da sua cara, não! Agora deixa isso pra lá e vamos construir a nossa base! Para de gracinha com a minha cara! Deixa meus vídeos que eu ganhei! É, tá ficando cada vez pior! É verdade, você ainda tinha item, né? Achei que você não tinha nada, mas pelo menos ainda tem alguma coisa! Agora vamos embora! O que que eu vou fazer com esses itens ruins? Ih, por que que eu tô com a flecha grudada no meu ombro? Ai, ai, ai! Eu mereço! Olha só, ali na frente tem um lugarzinho bom pra construir, então eu vou pra lá! Ah, encontrei um lugarzinho perfeito! Vai ser aqui mesmo! Agora eu posso até fazer uma casinha um pouco mais bonita! Vamos lá então! As colunas vão ser com esse tronco! E o tronco eu vou descascar ele, pra ficar um pouquinho mais bonito! E agora, galera, vai ser simples! Eu não vou fazer um esconderijo muito complexo! Esse aqui vai ser o meu esconderijo! Um bloco de grama, um buraco embaixo, e aqui embaixo, galera, eu vou encher de armadilha! Que, na verdade, são lasers! E tudo que eu preciso fazer é ir colocando os lasers aqui, ó! E aí, inclusive, eu acho que eles estão quebrando tudo! Ih, não tá ruim, não! Eu vou deixar o laser quebrar tudo até o final aqui! E vou colocar esse bloco bem mais pro meio! E agora eu venho aqui no Minecraft e procuro por invisibilidade! E aí eu tenho uma poção de invisibilidade de 80 minutos, galera! Eu posso simplesmente ficar aqui, jogar essa poção em mim e ninguém vai saber onde eu tô! E aí a cadeira, que eu não entendi até agora, vai ficar me procurando! Nem eu mesmo sei aonde eu tô! A não ser que eu coloque isso aqui na mão, né? Essa poção de invisibilidade! Mas ninguém vai saber onde eu tô! Nem o KR! Agora a gente preenche aqui com os tijolos! E esse nessa casa vai ficando pelo menos um pouco mais segura! Vai, minha casinha! Ficou desse jeito! Olha os blocos feitos, até que ficou bem legal! Agora eu preciso fazer uma cerca pra gente fazer de janela! Prontinho! Desse jeito aqui, galera! Agora eu vou fazer uma coisa! Vou colocar aqui uma escadinha pra gente dar uma passagem lá pro nosso segundo andar! E bem, não é bem o segundo andar, né? É só o nosso telhado mesmo! E pra completar, agora eu vou colocar aqui alguns espinhos! E sim, eu só tenho cinco espinhos! Eu tô arrascado com esse pouco de espinho! Ah, mas não tem problema! Porque se der ruim, pelo menos eu posso ficar aqui no nosso telhado! Que vem a cadeira! Calma aí, galera! Eu achei que ia ser uma cadeira só e gigante! São várias cadeirazinhas! Ah, não! Tô vendo, tô vendo! Meu Deus do céu, essas cadeiras são tudo rápidas! O que é que tá acontecendo? Olha só, essa galera tá dando certo! Tem pouquinho espinho, mas as cadeiras estão justamente aqui em cima e eu tô derrotando elas! Meu Deus, eu não acredito! Eu vou ganhar! Eu vou vencer! Olha só quem diria que essa espinha aqui daria super certo, galera! É, uns espinhos bem fraquinhos, mas tá funcionando, né? Isso que importa! Ó, deixa eu descer aqui, porque agora só tem mais essas duas cadeirinhas aqui e a gente consegue derrotar elas bem de boa! Toma aí essas cadeiras! Calma aí que eu não consigo, não! Meu Deus do céu! Tem um monte de cadeira! Ai, meu Deus do céu! Eu não deveria ter descido! Eu não deveria ter descido! Eu achei que só tinha mais uma cadeira! Corre, 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 corre muito, corre muito, que eu tenho que entrar em casa! Gente, não sei! Onde que apareceu tanta cadeira assim? Também é que eu tô conseguindo dar uma volta aqui, entra em casa, vai rápido! E fecha a porta! Fecha a porta! Ah, não! Pera aí! As cadeiras quebraram a porta! Como assim? Ah, não! Ah, eu não acredito nisso! E, galera, olha só o que chegou aqui! Um exército de cadeira! Que coisa mais bizarra é essa! Elas tão andando! Parece que elas não tão me vendo não, viu? É, cadeiras! Eu estou aqui, no meio desse bloco! É, galera, eu acho que eu apelei um pouquinho! Essas cadeiras tão meio bugadas! Elas tão me procurando por todas as partes, bom! Mas começaram a cair ali nos lasers e olha só! Todas elas quase derrotadas! Por que elas vão pegando fogo? São cadeiras, né? É, é... Parece que o laser não tá dando muito conta de todas elas, não! Ainda bem que eu tô invisível! Mas essas cadeiras tão sendo derrotadas uma por uma e acabou! Bom, com isso eu já posso até voltar ao normal e conseguir vencer o desafio! E aí, Cássio, venceu o desafio? Bom, o que é que você acha? Esse aqui é o melhor esconderijo de todos! Meu Deus do céu, isso aqui é genial! Você colocou laser e colocou um bloco pra você ficar no meio! Ô, cabeção! Mas é isso, galera! Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal!